Olá Família Nomismática, é um prazer estar de volta e falando de uma moeda linda, 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 muito bem feita Bicentenário da Independência do Brasil, 1822 a 2022 É uma moeda de cupro níquel gente, eu tirei até do plástico, eu tirei a do plástico, eu tirei a dos negócios aqui Para mostrar para vocês mais de perto, porque é uma moeda linda, maravilhosa Vamos falar quanto ela vale, vamos falar como ela foi feita, vamos falar tudo sobre esta linda moeda de 2 reais E antes de ir para o vídeo, dá o like e se inscreve no canal, o canal está cada vez crescendo Eu só tenho a agradecer a todos vocês, dá o like gente, não se esquece do like O like ajuda muito a família, o canal cada vez crescer, cada vez chegar mais longe Beleza pessoal, e vamos para o vídeo Mídia Nomismática, eu já tinha feito um vídeo dessa moeda, mas achei que não ficou bom Falei pouca coisa da moeda, porque eu estava muito entusiasmado com essa moedinha, essa linda moeda E vou falar tudo sobre ela agora Brasil, 2 reais brasileiros, 2022 País, Brasil, ano de cunhagem e final de cunhagem Foi até 2022, que significa produção de moedas, corrente real brasileiro da série 1994 E hoje real, produto numismático E foi feita na casa da moeda do Brasil, Brasília Aqui no verso, 2 reais, está escrito Já podeis da pátria, filho, vê contente a mãe gentil Já raiu a liberdade no horizonte do Brasil E data no fundo, 2022 No verso tem Bicentenário da independência do Brasil 1822 a 2022 Brasil, composição cuproníquio A borda dela é serrilhada, galera Em grão, rotação, alinhamento, moeda Forma circular, peso de 10,17 gramas de cuproníquio E diâmetro de 30 milímetros E teve uma cunhagem, produção de moedas de apenas 5 mil unidades Pessoal, é muito pouca Compre Compre, família Porque esta moeda vai ficar difícil de se achar E ela está sendo vendida atualmente Na faixa de 150, 170, 130 Depende de quem você vai comprar E de quem você vai procurar esta moeda Esta moeda foi muito difícil para mim conseguir Eu consegui 8 dela, 9 com esta aqui E é difícil esta moeda Tive o maior problema para achar esta moeda, viu gente Tive muito problema mesmo O site deu problema Foi vendida em menos de uma hora Esta moeda foi vendida no site do Brasil E poucas pessoas conseguiu pegar a moeda Por isso estão pegando muito caro Hoje esse valor aí Foi, na época foi um valor muito menor E é isso aí galera Dá um like E se inscreve no canal Não esquece disso Estou indo embora Daqui a pouco estarei de volta pessoal Um grande abraço a todos Família do Miss Másica E eu só tenho a agradecer a todos vocês Fui galera Obrigado Abraços